Olá, muito boa tarde pra você. Olha, hoje os moradores da cidade de Ipuaçu, no oeste do estado, amanheceram com uma paisagem diferente. Dá uma olhadinha. Olha só, esses são os agroglifos. São círculos gigantes e perfeitos que aparecem nas plantações. A cidade de Ipuaçu já é conhecida como a capital nacional desses desenhos, que começaram a aparecer por lá em 2018, nas plantações de trigo. E desde então, têm sido registrados por diversas vezes no decorrer dos anos. E hoje, os moradores da cidade, que moram na localidade lá da Coab, perto do loteamento de Levinsky, na saída pra Entre Rios, avistaram o fenômeno em uma plantação, viu? O círculo é bem grande, com uma extensão de um campo de futebol e chamou bastante atenção. Por isso, a gente vai até Ipuaçu agora mesmo, conversar com o Tiago, que foi quem registrou essas imagens que vocês acabaram de ver aí do agroglifo. E lá na plantação, Tiago, eu quero saber quem foi que deixou essas imagens lá. Vocês estão aí com burburinhos na cidade, me conta, já descobriram? Boa tarde pra você. Muito boa tarde, todos os telespectadores da TV Band do estado de Santa Catarina. Então, mais um fenômeno, no mínimo, curioso, acontece aí no município de Ipuaçu. A gente, quando teve acesso a uma das primeiras imagens via grupo de WhatsApp de familiares de Ipuaçu, a gente, como tem um drone, se dirigiu até a localidade e conseguimos registrar em primeira mão essa impressionante formação na lavoura de trigo. Muitos curiosos, a gente testemunhou aí ao longo da manhã, no mínimo, 700 a 1.000 pessoas passaram pelo local, pessoas de Chapecó, de Palmas e Pato Branco, no Paraná, pessoas se dirigindo de todas as localidades pra vir observar essa formação que, como vocês podem observar, é perfeita, é muito bem elaborado. A gente observa ali, né, visualizando o desenho, a formação aérea, que tem cinco símbolos geométricos perfeitos. Um círculo maior, na parte mais interior temos um pentágono, depois temos um outro círculo, um triângulo e um outro círculo menor. Ô, Tiago, tu chegou aí lá e tu viu, parece que alguém fez mesmo, dá a impressão de que alguém foi lá e fez isso, é muito perfeito? É muito perfeito, como as próprias imagens e os vídeos aí que a gente registrou, vocês podem observar, se foi pessoas que fez, foram profissionais, engenheiros com equipamento de última geração, porque qualquer pessoa não consegue fazer, pessoas amadoras não conseguem fazer com tamanha perfeição. E o que a gente vê, assim, é que teve vários anos seguidos a aparição desses fenômenos e agora, por um período aí de 4, 5 anos, não tinha mais aparecido e agora voltou a acontecer. E sempre quando acontece uma vez, acontece mais vezes no mesmo ano. Agora vamos aguardar se vai ocorrer novamente e antes da colheta do trigo, que agora ele ainda está verde, posteriormente, daqui uns 15 a 30 dias, ele começa o fim do ciclo que ele vai secar para ser colhido. Aí fica douradinho, né? Então, assim, quer dizer que durante a pandemia não teve esses desenhos por aí. O que as pessoas acham que pode ser, hein? Me conta, qual que é o burburinho na cidade? Pessoas, moradores do local, eles descrevem isso como um mistério, porque o curioso é que essa formação, esse desenho onde apareceu ali na lavoura, ele fica aproximadamente 200 a 300 metros de um bairro que tem mais de 100 casas próximos e ninguém viu e observou nada, entendeu? Ninguém viu, porque, vamos dizer assim, que para fazer, é um desenho do tamanho de um campo de futebol suíço, eu penso assim. Então, eu diria que precisaria inúmeras, 10, 12 pessoas trabalhando aí durante 2, 3 horas para fazer isso aí. E o curioso é que ninguém viu nada, entende? Então, é um mistério mesmo. E também é difícil de perceber, porque não tem... O círculo é tão perfeito que não teve acesso por nenhum lado, né? Pelo que a gente vê nas imagens, assim, vocês também aí de casa conseguiram acompanhar. Não tem como... Se foi uma máquina, por onde que a máquina entrou? Se foram pessoas, por onde que pisaram? Porque não tem demarcação nenhuma, né? É muito curioso mesmo. Não, é, sem dúvida nenhuma. É um desenho muito bonito e é uma formação diferente dos outros anos. Os primeiros anos que apareciam isso aí, eram dois círculos, um maior e um menor. E, a partir do tempo, começou a se aprimorar. E hoje os desenhos estão cada vez mais perfeitos e mais elaborados. É realmente um mistério, é curioso. E a pergunta que fica, quem é e o que fez? Eu não entro nessa polêmica. Eu penso que se foi pessoas, foi pessoas profissionais e com equipamentos muito modernos. Muito bom, Tiago. Obrigada, viu? Olha só, se voltar a acontecer aí na cidade, você entra em contato com a gente e faz as imagens que a gente quer mostrar aqui de novo, tá? Obrigada, viu? Com certeza. A gente está à disposição. Eu moro muito próximo aqui, 15, 20 quilômetros, no município de Abelardo Luz, mas tenho muitos familiares em Ipoaçu e eles vão me passar em primeira mão e eu vou registrar as imagens e estamos à disposição aí para passar para vocês. Aquele abraço, tudo de bom. Obrigada, querida. Uma boa tarde para vocês. Gente, curioso, não é mesmo?